Bom, ao meu lado aqui o secretário de saúde do município de Ariquemes, Marcelo Greff, para falar sobre o caso que aconteceu no Hospital das Crianças, onde o Davi Irlande, de três anos, a mãe levou lá, o médico encaminhou para a UPA, suspeita, naquele momento de a perna estar quebrada. Segundo ela, procurou nossa equipe de reportagem, ela ficou até as duas e meia da manhã e não conseguiu atendimento, isso era na noite segunda, chegou por volta das 21 horas. Acredito que vocês já tomaram conhecimento do caso, sabem do que aconteceu e no outro dia ele foi atendido e foi constatado o pé quebrado. Essa situação aí, como é que é? Não tinha médico na UPA? O que aconteceu? É, nós estamos sabendo, na verdade eu já fiquei sabendo na própria madrugada, né, e ajudei a equipe a ver se nós conseguimos contatar um outro profissional. Na escala nós tínhamos uma médica ortopedista na escala, ela não se encontrava na unidade e foram feitas diversas ligações e ela não atendeu o telefone. Nós tentamos ainda, a diretora Paula ainda entrou em contato com outros ortopedistas, mas a nossa equipe, uma boa parte delas não mora em Aniquemes, né, e uma outra parte estava dando plantão em outros municípios. Então não teve sucesso essa busca de um outro ortopedista. Às sete horas nós temos a troca de plantão normal, né, então teve, assumiu o novo ortopedista que fez o atendimento da criança e constatou a fratura. Falar o que é diante disso, né, infelizmente nós tivemos aí uma falha de um profissional, nós já abrimos processo administrativo para poder tomar as medidas administrativas cabíveis a esse tipo de situação. Então, temos que pedir desculpa não só para a mãe, como a comunidade toda, mas esses tipos de precalços eles acontecem, uma vez que os médicos eles passam também por problemas, por doenças assim mesmo. O qual é o grande erro nessa situação? É não ter avisado, não ter atendido o telefone, não ter comunicado a direção da unidade, porque daí nós poderíamos ter trabalhado com antecedência. Enfim, teve sim uma falha, nós assumimos essa responsabilidade e como responsáveis somos, não nos podíamos, não podíamos nos furtar de não estar aqui dando uma explicação para isso e garantir para a nossa população que nós continuamos com um trabalho muito sério dentro da secretaria e apurando as possíveis falhas, tomaremos todas as medidas cabíveis nesse tipo de situação. Secretário, agora eu queria que você me explicasse também para a população como que funciona o plantão de um médico, porque se ele estava de plantão ele deveria estar na unidade, né, por que que saiu? Ele pode sair da unidade? Como é que funciona isso? Ele sai sem comunicar? Como que funciona esse sistema? É, o plantão o médico não pode se ausentar da unidade. Nós temos lá áreas de conforto, que é para descansar, tem os banheiros, tem lugar para tomar banho, tem refeitório, nós servimos a refeição, enfim, tem todo o que eles precisam para estar lá. Porém, pode acontecer eventualidades, podem acontecer problemas, como eu disse, são pessoas, né, são pais, são mães, eles são filhos de alguém, então pode acontecer situações que eles precisam se ausentar. Só que como funciona isso? Eles têm que pedir permissão, eles não podem simplesmente sair da unidade. Então, como eu disse antes, nós vamos averiguar todos os fatos do que aconteceu, por que que aconteceu e aí tomar as medidas. Mas a regra é, né, quem está de plantão, se é 24 horas de plantão, é 24 horas dentro da unidade, se for 12 horas de plantão, é 12 horas dentro da unidade e se for um plantão de 6 horas, 6 horas dentro da unidade. Bom, você falou que tem que comunicar esse médico ou médica, não sei quem que é, comunicou que iria sair? Não, não, não comunicou. Nós ficamos sabendo da ausência justamente pela reclamação da própria mãe, né, e da equipe que tentou localizar, não localizou, começou a ligar. E aí que nós começamos a nos movimentar. Então, nós fizemos duas frentes de trabalho. Uma, localizar essa médica para que ela pudesse retornar ao plantão e entender o que aconteceu. E segundo, procurar um outro ortopedista que pudesse vir atender. Aí nós não tivemos êxito nas duas situações. Enfim, como eu disse antes, né, já tem, nós temos uma comissão de procedimento administrativo composta por servidores, que eles já estão com a demanda em mãos para começar a fazer agora o levantamento de tudo o que aconteceu e aí indicar, se for o caso, as punições a serem tomadas. Bom, eu sei que é um caso interno, um processo administrativo interno, mas pelo que dá a entender é que ela não deu uma justificativa plausível, até porque tentaram várias vezes ligar para ela e não foi feito contato. Agora me diz, essa médica, ela continuará esses dias? Ela é afastada? Como que funciona nesse primeiro momento? Não, na verdade é assim. A justificativa que nós tivemos dela hoje, hoje nós conseguimos, hoje não, desculpa, ontem, né, que era o feriado, é de que ela não escutou o telefone não tocar. Essa, infelizmente, é a justificativa que nós tivemos do profissional, isso já está, inclusive, relatado. Tu só pode afastar um profissional, tu só pode ter qualquer tipo de punição depois que essa comissão de PAD, de procedimento administrativo, encerrar a atividade. Então, até lá, ela pode, porque não houve no processo, tu não precisa afastar ela. Nós estamos aí, para afastar um médico especialista, tu precisa ter outro para colocar no lugar. Então, nós temos também que cuidar disso. Até então, até esse ato, essa médica também nunca nos deu motivos para desconfiar da sua índole, sempre tratou muito bem a população, ela é uma médica muito bem vista dentro da unidade. Porém, houve uma falha e essa falha ela vai ter que responder como um profissional responsável deve responder. Mas não é motivo para a gente afastar ela e aí fazer com que a população não tenha esse serviço, caso a gente precisar. Porque ela está na escala de plantão de janeiro também, então nós precisamos que ela continue trabalhando. Agora, ela é efetiva através de processo seletivo e aí depois as punições que estão por vir vai ser essa comissão, que é uma comissão de funcionários. Não é o prefeito, não é o secretário que determina isso. Esse procedimento funciona justamente para se evitar as perseguições. Então, é uma equipe de funcionários que fazem parte de uma comissão, que aí eles pegam todos os fatos e fazem um relatório final. Bom, agora é uma pergunta bem pessoal. O senhor, como secretário, estou passando essa informação agora, a população deve estar se perguntando, mas estava de plantão e não ouviu o telefone tocar? É uma justificativa, eu acho, que não... até para vocês perguntam de surpresa, né? Porque de plantão, não vê o telefone tocar, deveria estar na UPA. Como é que foi isso para vocês? Ah, vou nem falar como secretário, vou falar como pessoa, como Marcelo mesmo. Fiquei chateado. Chateado por um lado, porque nós precisando, a população precisando, tinha mais pessoas precisando. Enfim, né? E o profissional que trabalha, seu plantão, ele tem que tomar cuidados para que isso não aconteça, tá? Então, esse é um ponto. Agora, de outro ponto também, pelo menos a médica não mentiu. Ela podia trazer um atestado, para ela conseguir não seria difícil, podia inventar uma história de filho doente, de mãe doente, e ela falou a verdade. Então, menos mal, menos mal que pelo menos falou a verdade, mostra que ela tem honradez nesse sentido, que houve a falha e agora nós vamos apurar. Mas é uma justificativa que deixa a gente, inclusive, um pouco irritado, quando eu fiquei sabendo, né? Poxa, mas enfim. Eu tomo cuidado para a gente não fazer um pré-julgamento muito grande, até para não expor ninguém, que não é necessário. Eu acredito que a gente precisa agora resolver a situação. Ela, como profissional, vai ter que responder pelos seus atos. Nós, como gestão, também estamos aqui respondendo sobre o caso. Houve sim, tivemos problemas e estamos tomando as medidas que nos cabem agora, para que isso não ocorra mais. Sobre a mãe e a criança, vocês já tiveram algum contato depois que ela foi atendida? Porque a criança foi atendida no outro dia. Tudo bem, foi atendida, recebeu todos os procedimentos, mas vocês já tiveram esse contato com ela? Pretendem ter esse contato com a família, com a criança e com a mãe? Sim, inclusive, quem vai fazer esse contato é o próprio prefeito. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. É comum, quando acontece esse tipo de situação, alguém na secretaria é o eu, o Ricardo, o Fabrício, o diretor da unidade, entrar em contato depois com as pessoas para que a gente os escute novamente e apresente as justificativas pessoalmente. Nesse caso específico, o prefeito, como já aconteceu em outras vezes, se prontificou, vai agendar, obviamente, se a mãe quiser recebê-lo, vai entrar em contato com ela e vai lá conversar com ela. A população pode ficar tranquila que foi um erro que não deveria ter acontecido, mas que há médicos na UPA, há especialistas, caso de ortopedista, quando se precisar? Sim, claro, todos os dias. Na verdade, nós temos uma escala pronta. Para você ter uma ideia, a escala de janeiro está completa. Nós temos todos os profissionais lá. É como eu sempre digo, são pessoas. Talvez as pessoas não tenham ideia, mas nesse exato momento, se nós sairmos aqui e pegarmos o carro, se formos contar quantos médicos estão trabalhando, a gente tem mais de 50 trabalhando hoje no município. Porque não é só UPA e hospital, né? Tem as unidades básicas, tem o CID, tem o CAPS, enfim. Então, tem o SAI. Então, nós temos uma quantidade de médicos expressiva diariamente no nosso município. Agora, pode acontecer das pessoas ficarem doentes e a gente ter alguma dificuldade. Mas aí eu puxo e devolvo a pergunta para você. Nós estamos hoje no dia 26 de dezembro e nós tivemos apenas essa falha que se refere a ortopedista. Isso quer dizer que tivemos aí, então, 24 dias sem falha na escala. Então, o que isso quer dizer? Que nós trabalhamos arduamente para deixar tudo correto. Mas podem acontecer, eventualmente, algumas falhas. Os médicos, eles são humanos, eles ficam doentes. Acontece de tudo, né? Filho fica doente, pai morre. Enfim, acontece todo momento. Então, nós temos processos, né? Tu tem uma escala fechada. Mas como, mais uma vez, nós estamos tratando com pessoas, nós tivemos agora, recentemente, infelizmente, uma técnica nossa que ela faleceu. Ou seja, ela estava na escala. Então, automaticamente, tu tem que trabalhar para conseguir. Ela estava na escala daquele dia. Então, nós conseguimos, obviamente, suprir. Então, nós não estamos livres de esse tipo de acontecimento. Vai acontecer. E como é na saúde, nós estamos querendo tratar a saúde das outras pessoas, quando acontece, se torna público, porque é gritante. Porque você precisa estar lá atendendo. Mas nós temos uma equipe administrativa muito competente. Nós temos, nós estamos sempre em contato quando acontecem essas situações. O que a gente pede sempre é que quando houver essas situações, que eles nos avisem com o máximo de antecedência para a gente conseguir suprir. Mas, geralmente, a gente consegue suprir, a gente consegue remanejar. Tanto é que não ligam para a televisão todos os dias. Ou seja, todos os dias está funcionando. Mas nós temos, sim, essas falhas ocasionais, aonde nós fazemos de tudo para que seja amenizado. E, geralmente, nós conseguimos. Neste caso específico, por tratar-se de uma especialidade. Ou seja, tem que ser médico-ortopedista. Não pode ser outro. E aí, nós tivemos essa dificuldade. Foi isso que aconteceu.